Tira o pé do chão, perdo vontade, a gente vai se encontrar, tenho certeza numa bem melhor Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Quando perco a fé, fico sem controle E me sinto mal, sem esperança E ao meu redor Ó, viu, ela fez o iodel ali Outro dia perguntaram, Marcio, o que é iodo na voz? Não, não é iodo não, é iodel Essa quebradinha que dá Enfim, vocês sabem o que é iodel É quando a voz quebra assim, mas quebra de forma proposital E ao meu redor, a inveja vai Fazendo as pessoas sodiarem mais Me sinto E eu tenho que cortar esse vídeo para não receber aviso de direito autoral Vocês sabem disso, mas tem sempre gente nova aqui no canal Aliás, aproveita se você chegou agora Já se inscreve no canal, clica no sininho Porque aqui tem vídeo quase todo dia Às vezes tem mais de um vídeo por dia E você ainda corre o risco de eu ler o seu comentário aqui Porque aqui nesse canal eu leio vários comentários Mas inscrito tem preferência Ó, não tem nada de samba aqui, tá? Tem nada de samba aqui Pode ser que ela vire samba Eu ainda não ouvi É a primeira vez que eu tô ouvindo essa música Na voz da Ludmilla Pode ser que ela vire samba na segunda parte Meu medo se vai Recupera a fé Sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Tira o pé do chão Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Caramba, que bom De novo, de novo, de novo Tira o pé do chão Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Paixão, hein? Paixão, hein? Esse baterista que tá tocando com ela Não é o baterista que tava no Mion No Sobe o Som com o Mion, né? Na banda do Lúcio Mauro Filho, né? Lúcio Mauro e Filhos Esse rapaz que tá tocando bateria Tocava lá, não era? Não sei se ainda toca Eu sei que da última vez que eu vi Quem tava tocando era o Cezinha Vambora Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Gostei, 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 gostei Volta, 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 volta Sei que quando canto Você pode me escutar Gostei da métrica Só quem tá muito feliz Joga a mãozinha lá em cima De um lado Pro outro Ai que delícia Numa nai E vem nesse refrão comigo assim Eu tô o contrário Tô virado Cedo Parou, parou, parou Cadê o baixo? Eu tô procurando o baixista aqui Um tempão Ah, aqui Tá aqui, ó É ele aqui Finalmente Bom, já que eu estou aqui Vamos falar dos músicos, né? Piano Rafael Castilho Baixo Adaberto Miranda Bateria Dedé Silva Violão e guitarra Jean Steel Cavaquinho Raul Silva Banjo Negreiros Surdo Maninho Bandeiro Rômulo Oliveira Tantan Fornalha Percussão Dada Costa Back vocal Carolina Andrade Erika Anjos E Jonadab Coisa linda não há mais Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Não há bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Essa melodia é bonita, hein? Essa melodia é bonita Canto você pode me escutar Obrigada, meu amor! Tô bom pra caramba! Ó, gostei pra caramba dessa versão da música Ficou bem legal Agora, até aqui Das duas músicas que eu fiz Do Numa Nice 3 Tudo muito fácil pra Ludmilla Muito fácil pra ela Tá sobrando Ludmilla Mas essa evidentemente É a minha opinião E é claro que eu quero saber a sua Você estava lá Assistiu ao vivo Você já viu show de Ludmilla ao vivo Em algum lugar Deixa aqui embaixo Seu comentário E também A sua sugestão Para os próximos vídeos E se você gosta de cantar Quer fazer aula de canto Quer melhorar a sua percepção musical Quer cantar com mais segurança Conheça o método MGC O método Márcio Guerra de Canto É um curso 100% online Em vídeo-aulas muito práticas Muito exercício de canto Pra você fazer E você pode treinar na sua casa Onde você estiver A hora que você quiser A hora que você puder No seu computador Seu tablet Seu celular Com total mobilidade Eu tenho alunos e alunas Que treinam no carro Quando estão no engarrafamento Aproveitando o tempo Pra fazer aquilo que gosta E nada melhor Do que a gente aproveitar O nosso tempo Fazendo aquilo que a gente gosta Que é cantar Conheça o método MGC O método Márcio Guerra de Canto O link tá aqui embaixo Na descrição E aprecie sem nenhuma moderação E se não for pedir muito Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui!